Vai te minando psicologicamente porque você tá ali em cima, em cima, em cima, mas não consegue criar nada e de repente os caras vão lá. Ô gente, o Kavik, olha, não fez nenhuma defesa ao longo da partida. Sai na cara do gol e marca o gol toda hora. E o Cruzeiro tem tido esse problema. E aí eu me preocupo um pouco com relação, porque o Campeonato Brasileiro tá batendo na porta. O Cruzeiro tem mais dois jogos até o Campeonato Brasileiro, que é o jogo da volta na Independência, não vai virar, não vai se classificar pra final. E mais um jogo da Copa do Brasil. E depois é o Campeonato Brasileiro. Não acho que o Pessolano vá mudar, e nem acho que ele tenha que mudar necessariamente a maneira de jogar. Mas acho que o Cruzeiro vai sofrer muito mais do que muita gente tá imaginando por conta disso. É um time que se expõe muito, muito mesmo, mas que não consegue se aproveitar dessa exposição em nenhum momento. E é muito, muito, muito frágil pra defender.